Fala minha gente, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um dia de uma notícia muito triste envolvendo o atacante Matheus Babi que deve ficar aí alguns meses fora de combate, só deve voltar na próxima temporada mas o foco também tem que ser no jogo de amanhã, jogo contra o Atlético-Buenense a abertura dessas oitavas de final de Copa do Brasil, um atlético que acredita muito nas Copas e eu acho que para continuar acreditando nas Copas depende muito das suas principais referências porque as individualidades naturalmente são potencializadas em confrontos mais curtos são confrontos de dois jogos, não são confrontos de 19 jogos como por exemplo o primeiro turno de campeonato brasileiro então se você tem um jogador ali que tem uma arma interessante, um jogador que vive uma grande fase um jogador que vem te ajudando muito, naturalmente esse jogador tende a render e ter mais tamanho numa competição de mata-mata então acredito que por exemplo, se a gente for levar em consideração que um Terange vai ser importantíssimo você ter uma referência, um cara que chama jogo um Nicão, que é um cara que historicamente costuma crescer em jogos significativos de mata-mata vamos ver quem vai entrar nesse ataque, se vai chegar alguém, se vai ser realmente o Renato Kaiser o Cita é um jogador que cresce, o Thiago Heleno é um jogador que cresce mas a gente vai entender agora como especialmente Vitinho vai reagir o Vitinho é um caso inacreditável assim, para a gente lidar envolvendo um jogador de futebol porque até hoje eu não acredito quanto e como o Vitinho evoluiu não sei se foi o trabalho de vídeo que o Lazzarone fez não sei se era uma evolução óbvia que aconteceria mas foi um salto muito curto, sabe? ele vinha aqui numa linha, aí dava uma estagnada aí teve uma eventual lesão de queda aí cara, de repente, bum, explodiu o Vitinho explodiu nessa temporada para mim é a grande e a melhor surpresa dentro de um contexto do Atlético e levando em consideração o atual contexto do Atlético que a gente perde, Matheus Babi as atenções voltam a Nicão Terence e principalmente o Vitinho que é o artilheiro do Atlético na temporada com nove golpes, sabe? então se você já tinha uma relevância muito grande no contexto se você já tinha uma responsabilidade muito grande de assumir essa ponta esquerda se você já tinha um momento muito bom você vai ter que, pelo menos, melhorar 50% ali melhorar 50% se eu não digo 100% porque agora, cara, os gols do Vitinho vão passar a ser muito mais importantes assim como os gols do Terence, assim como os gols do Nicão assim como os gols de cada jogador só que o Vitinho vem sendo esse cara que em muitos momentos chamou a responsabilidade para si na temporada, né? se a gente for levar em consideração que o Vitinho já marcou gol em quatro competições já marcou gol no Paranaense, no Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil decidindo alguns jogos muito relevantes como Havaí na Copa do Brasil como, pô, no Campeonato Brasileiro diz um jogo aí que o Vitinho decidiu jogou muito bem contra o Fluminense, jogou muito bem contra o Fortaleza jogou muito bem contra o Inter contra o América de Cali, fez uma partidaça também se a gente for pensar contra o Alca, jogou bem contra o Metropolitano, jogou bem e é um Vitinho que aumenta esse expoente de jogar bem, né? é um Vitinho que consegue trazer não só apenas o gol como se a gente pudesse falar apenas o gol como se fosse algo fraco é um Vitinho que consegue trazer construção é um Vitinho que consegue dar assistências é um Vitinho... pô, cara, é que eu não posso botar aqui as imagens mas quem for curioso e for pesquisar o lance todo do primeiro gol, do segundo gol é nosso contra o Inter é um absurdo o gol é Vitinho, Nicolas e Christian saindo da pressão alta do Internacional algo que foi já muita dificuldade do Vitinho receber essa primeira pressão de costas é um cara que parece que ficou mais forte tá aguentando mais os trancos da defesa adversária e eles vão tabelando até o Cuesta falhar e sobrar bola pro Vitinho mas é um gol belíssimo e eu acho que o Vitinho de alguns meses atrás não conseguiria possibilitar essa jogada não conseguiria possibilitar essa jogada mesmo, sabe? não conseguiria possibilitar essa jogada mesmo então, naturalmente, são nesses detalhes e nesses gols importantes o Vitinho tem tanto destaque nesse momento de ser o artilheiro que, cara, é um jogador que todos os jogos que ele marcou o Atlético venceu quer demonstração de relevância maior que essa? quer demonstração de importância maior que essa? e o Vitinho tem um ponto interessante pra gente abordar também, sabe? o Vitinho é um personagem que a gente imaginaria que com a saída do Abner pras Olimpíadas ia existir uma queda de desempenho mas não foi o que aconteceu não foi o que aconteceu mesmo o Vitinho muito pelo contrário se antes a gente imaginava que era o Abner que potencializava o Vitinho em alguns momentos a gente vê o Vitinho vindo pra dentro abrindo o corredor então a gente pode falar que o Vitinho vem potencializando o Nicolas é o Nicolas que a gente já sabia que era muito bom defensivamente mas vem tentando cada vez ser mais corajoso ofensivamente eu acho que o Vitinho tem uma importância muito significativa nesse contexto, sabe? a gente vai pegar o Atlético-NN que é um time que marca muito bem é um time que preza por uma estrutura defensiva pra depois sair, pra depois pensar em contra-atacar ou gerar alguns lances mais perigosos por exemplo, o gol que marcaram contra a gente o gol do Gabriel Baralhas que ali é uma pressão alta então é um time que vai exigir muito do Atlético ao longo do jogo todo acho que o jogo contra o Inter foi um bom parâmetro pra gente se preparar pra esse jogo da Copa do Brasil porque o Inter optou e teve a preferência de um jogo físico durante quase os 90 minutos então se o Vitinho conseguiu se sobressair a um lado direito ali do Internacional de Vitor Cuesta e Heitor, que desceram a lenha, bateram mesmo tenho certeza que o Vitinho pode lidar com o lado direito de Éder ou Oliveira e o Dudu, sabe? então acho que hoje, pensando num contexto geral e nos desafios que o Atlético vai ter na temporada eu não me sinto inseguro pensando num Vitinho numa quarta de final contra a LDU numa oitava de final contra o Atlético do Aniense contra qualquer adversário, cara quem diria? quem diria? eu tô me lamentando de não ter o Vitinho contra o Atlético Mineiro sabe? e olha que o reserva dele eu adoro, cara acho que o Carlos Eduardo sempre que tem minutos sempre que tem mais capacidade de atuar ele vem oferecendo lances perigosos contra o Ceará a chance mais perigosa que foi criada foi pelo Carlos Eduardo, sabe? então não é que o Vitinho tá botando um jogador ruim no banco um jogador que não vem rendendo por exemplo, o Renato Kaiser não o Vitinho vem botando um jogador especial um jogador que termina a temporada passada muito bem com alto índice de participações em gols um alto índice mesmo então um cenário assim pra gente olhar comemorar a evolução dos jogadores é o que eu falo pra vocês eu acho que não existe nenhum clube no Brasil com tanta capacidade de desenvolver atletas como o Atlético é um clube que tem isso na sua estrutura e busca isso não é algo que acontece do nada o Atlético busca isso de desenvolver é aquela velha história de prospectar desenvolver e vender o Atlético busca esse retorno financeiro e é outro fator que a gente não tem a menor dúvida que o Vitinho vai oferecer pro Atlético um retorno financeiro que o Vitinho vai dar não sei se vai ser nesse mês de temporada não sei se vai ser no final da outra temporada mas que certamente ele vai oferecer vai ser muito significativo o Atlético precisa que essa roda gire o Atlético é um clube que não tem grandes receitas de televisão o Atlético é um clube que não tem grandes receitas de patrocínio então essa capacidade de desenvolver e os jogadores que são desenvolvidos é a maneira e é o caminho de se manter estável financeiramente e óbvio, eu acho que o Vitinho ele pode sair e deixar o clube com uma sensação de entreguei tecnicamente entreguei esportivamente não é um jogador que simplesmente foi vendido não jogador que teve algumas temporadas já participou de momentos importantes do Atlético estava no elenco campeão da Copa do Brasil 2020 dele foi um pouquinho debilitado pelo problema da infecção que ele teve mas é um cara que enfileira títulos paranenses aí tem essa relevância então, rendeu esportivamente espero que saia com um título mais significativo e a gente vai entender nesse final de temporada e eu tenho certeza que sai se saísse há 6 meses atrás seria motivo de comemoração para alguns e, por exemplo, eu falaria mesmo putz, tem que vender o Vitinho, cara Vitinho não vai explodir mais do que isso, não mas hoje é um Vitinho decisivo hoje é um Vitinho importante para você ver a coragem que esse jogador tem e como o Atlético acerta também apostar no Vitinho, sabe é um jogador de muita personalidade muito carisma muita capacidade de render então, é muito feliz a gente falar de evoluções queria que eu vivesse falando aqui de grandes evoluções como a evolução do Richard como a evolução do Pedro Henrique como a evolução do próprio Vitinho sabe, então começa uma nova jornada começa uma nova história que é esse campeonato de mata-mata e eu acredito que a gente possa ter ter no Vitinho um dos expoentes aí para a gente acabar indo bem nessa Copa do Brasil a gente sabe que é uma Copa do Brasil muito difícil a gente sabe que o Atlético não pega um adversário fácil logo nesse início como, por exemplo, o Santos pegou a Joseirense como o Flamengo pegou a BC ia ser incrível se o Atlético pegasse um adversário mais acessível até pensando em temporada poupar alguns jogadores mas vai ter que ir com força máxima terceiro jogo na arena seguido vamos ver se a gente consegue manter a estrutura principal por mais tempo afinal não tem desgaste de viagem e viagem desgasta muito sim sabe então é um cenário assim para a gente ir confiante o time do Atlético de Guarante não é bobo teve uma queda de rendimento agora nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro mas é um time que vai buscar a todo momento contra-ataque tem bons jogadores Arthur Gomes o André Luiz o Ronald o próprio Zé Roberto a gente já teve muito trabalho com eles no jogo contra no jogo contra os próprios caras no Campeonato Brasileiro então torcer para ver um Atlético corajoso capaz de derrotar o Dragão valeu? tamo junto a nós e confiando em você Vitinho Tchau 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 Tchau